Oi gente, eu sou a Raíssa Bratilieri, estou aqui hoje na coletiva de imprensa de Ermo 6. Meu personagem vai se chamar Soraya, eu estou muito ansiosa para contar para vocês um pouco dessa história maravilhosa, linda, cheia de conflito, família, amor. Bom, primeiro que é uma novela de época, eu acho que coloca você já em outro lugar. Tem toda uma questão de um cenário político, todo o entendimento de um lugar da mulher naquela época, na sociedade. E, enfim, a minha personagem traz uma coisa interessante, que é uma personagem complexa, no sentido dela começa, quando ela cresce, quando eu apareço na segunda fase, ela vem um pouco mais vulnerável, ela perdeu a mãe, então ela tenta se aproximar, tenta abrir espaço de relação com outras pessoas, com a Isabel, que é a filha da Dona Lola, e ela não recebe isso de volta. Então tem uma virada interessante, que, enfim, vai ser uma coisa, eu acho que vai me instigar muito como atriz, que é o que eu busco, sair um pouco da zona de conforto e mostrar várias facetas de mim para todo mundo, né, mostrar o que a gente tem de melhor e também de pior em forma de arte. E o que mais me instiga, além disso tudo, eu tô feliz demais, tô feliz demais, demais, demais de fazer a gente contar essa história. Acho que sempre tem uma identificação entre a gente e os personagens, porque se a gente sempre se distanciar dele, faz com que não vire verdade, sabe? Eu acho que a gente sempre tem que procurar, eu preciso procurar em mim, onde é que eu tenho a Soraya. É um pouco, enfim, é muito aberto, né, eu falar coisas específicas que é próximo do meu personagem, porque isso é um trabalho muito construtivo, além de ser uma autodescoberta de vários lugares que a gente se encontra. Minha personagem não é a melhor pessoa do mundo, e eu preciso encontrar em alguns lugares onde a Raíssa não é a melhor pessoa do mundo, apesar de eu tentar. Mas, eu acredito que a identificação real, no sentido mais profundo da palavra, é uma necessidade de amor. Tanto a Raíssa tem, quanto a Soraya também tem, sabe? É uma menina que quer se sentir amada, sempre teve tudo, diferente de mim, que nunca tive tudo na vida, mas é uma menina que sempre teve tudo. Só que cada uma encontra um jeito, busca uma forma de encontrar o amor das pessoas. Isso é uma coisa muito próxima da gente. Estava te procurando. Sim. Sim, sim. Bom, é... Ai, muitas coisas. Primeiro que eu estou muito feliz, é óbvio, não tem nem o que dizer, você contracionar com quem você já conhece, com quem você tem intimidade, principalmente o amor, seu amor, enfim, é outra parada. Mas, é uma grande responsabilidade, assim como você falou, a gente fez um casal em Malhação, que ficou muito marcado, e, enfim, a gente trouxe um lado, né, com esse casal, e agora a gente é um casal na vida real, Raíssa e André. Então, a gente mostra um outro lado, e a gente sempre conversou muito, e é o que a gente tem buscado, que a gente vai buscar nas cenas, mostrar nenhum dos dois lados que as pessoas já conhecem, mas uma outra forma de um outro casal, que será o Julinho e a Soraya. Então, acho que isso traz uma grande responsabilidade, porque a gente mesmo se critica nesse lugar, de falar, cara, a gente precisa mostrar uma coisa nova, só que, por outro lado, a gente tem uma intimidade, e também a gente, pô, a gente vive junto, né, então a gente está ensaiando, a gente pensa coisas juntos, para conseguir criar esse conflito diferenciado, e também tem uma questão de... rola uma questão muito social nesse novo casal, Julinho e Soraya, que é uma mulher muito rica, que pode escolher o homem que quer, sabe? Então, assim, eu olhei para ele e falei, é esse que eu quero, é esse que eu vou ter, e existe um triângulo com a Lili. E talvez, se não fosse essa posição social tão importante da época, talvez ele não escolhesse a Soraya. Então, tem uma questão de não tanto amor, mas outras cositas más, sabe, que são importantes, e que a gente vai querer mostrar nesse novo romance. Sim, né, eles acabam juntos. Vai, vai, histórias são feitas de conflitos, né, meus amores? É isso que eu tenho para dizer. Bom, na verdade, eu não vivo com uma consciência de preciso pisar em ovos, sabe? Não é uma questão minha, assim, nem dele também. Mas, ao mesmo tempo, fama envolve uma coisa, enfim, de cuidado, né? Você precisa tomar um cuidado também, porque existe uma coisa que é muito só nossa, e que também não pode ser exposta, e tem que ser cuidada, né, que é o amor, enfim. Então, a gente tenta, a gente não é uma pessoa, nós não somos pessoas de, assim, ficar muito online e tudo mais, mas a gente também gosta de compartilhar um pouco dos nossos momentos juntos. A gente tenta, eu acho que o equilíbrio é a palavra de tudo, sabe? Não dá demais também, até para não abrir buracos que são só nossos, espaços que são só nossos, mas também não deixar as pessoas que são muito carinhosas e muito amorosas com a gente, e que apoiaram tanto, que apoiam tanto o nosso trabalho, de estarem do nosso lado, também estarem sabendo o que é que a gente está passando juntos. Então, a gente não está morando junto, não, ainda não, mas ele vive na minha casa, vou falar essa verdade aí, porque os pais dele são de Niterói, e a gente vive ali pela Barra, então para ele é mais fácil, eu também adoro, né? Então a gente, tipo, a gente mora junto, caso, mas a gente não mora junto. Eu comecei falando que eu estou muito feliz, e eu acho que o que você me perguntou sobre o meu crescimento entre Malhação e agora Prérmo 6, diz muito sobre essa minha felicidade, sabe? Primeiro que é uma concretização de vontades, e Malhação, eu falo, eu tinha muita vontade, eu tinha muito, eu tinha estudado muito as artes cênicas em si, mas eu nunca tinha colocado em prática. E eu estava muito crua no sentido de televisão, no sentido de posicionamento de câmera, porque você só aprende fazendo, assim, sabe? E André foi muito importante para mim, essa parceria em Malhação, porque me ensinou muito, André sempre fez muita novela, André fez mil novelas, e ele sabia muito sobre essa vivência. Você faz mil cursos e você não sabe o que é fazer televisão de verdade, sabe? É muito difícil, é muita cena, enfim. E esse processo eu estava com muita vontade de fazer. Então eu abracei cunhas e dentes, no sentido da pérola, que foi o amor da minha vida, no sentido da história como um todo, e também no amadurecimento pessoal, que foi muito importante para mim. A história que a gente contou em Malhação me tirou de diversas bolhas que, enfim, eu havia nascido, que eu estava inserida, e me colocou em outros lugares, e isso fez com que eu enxergasse o mundo de outra forma, a atuação de outra forma, o meu posicionamento no mundo de outra forma. Eu acho que isso a gente vai abrindo caminhos e, enfim, esse é um caminho que eu estou hoje. Meu look, posso falar? Meu look é uma marca que é totalmente sustentável, desenhada por mim. Eu estou assinando Novo Olhar, a coleção. É a primeira coleção de uma marca totalmente sustentável, de tecido orgânico, feito à mão, nacional, tingimento natural. E eu que estou desenhando, estou muito feliz de fazer parte disso, cada vez mais eu tenho levantado a bandeira da sustentabilidade, e todo mundo que me segue sabe disso. Enfim, depois que eu descobri todo o percalço que a indústria da moda tem no nosso meio ambiente, cada vez mais eu também estou tentando levar para esse lado, porque, querendo ou não, a gente que está nesse meio sabe como a gente glamouriza a indústria da moda, e não é bem assim. A gente precisa ter noção do nosso consumo, do nosso consumo, do impacto que a gente causa no meio ambiente, e também das escolhas que a gente faz em relação a tudo. O que a gente faz, faz diferença e a gente precisa saber que diferença a gente quer fazer no mundo. E é isso.